Vitória bonita que levou à final, né? Levou, né? Primeiramente agradecer a Deus por nos dar esse momento feliz, agradecer a todos os meus atletas e dizer que o diamante é sair, é sangue, é garra, é vontade, determinação, que não faltou dos nossos atletas e Deus colou a gente com essa vitória, com um gol lindo de cabeça e estamos na final aí e seja o que o Pai que deseja. Como foi a campanha para chegar aqui na semifinal? Nossa campanha foi uma campanha boa, logo no começo a gente perdeu, depois empatamos o jogo, ganhamos dois, classificamos o antecipado, né? Pela chave, foi uma campanha para mim maravilhosa. É, tudo, os que chegaram aqui foram os que mereciam estar aqui. E o time já foi campeão alguma vez? Já, campeão, a gente foi campeão em 2017. Vai conquistar o Bia agora, né? Em nome de Jesus, isso aí é o que o Pai determinar. E qual é o segredo para manter um time desse? Não é fácil dar jogadores fora, né? Não é fácil não, mas a gente, quando a gente faz de sangue, que a gente faz com a equipe de futebol, a gente consegue passar por cima dos obstáculos e conseguir montar um elenco desses. Como você falou, não é fácil, mas a gente vai brigando, brigando, correndo atrás de um de um, ter um amigo ajuda, outro ajuda e a gente consegue manter um elenco desses aí. Essa é uma mensagem para a galera que vem domingo aqui, para encher esse estado com certeza, né? Com certeza, que a galera venha prestigiar, porque esse campeonato já foi um campeonato, como você mesmo sabe, um campeonato que dava renda aqui quando era pago. E hoje a gente olha para aqui, pela parte de bancada, só um pouco. Que a galera venha, venha, traga a sua família, venha assistir uma final, uma bela que vai ser uma bela de uma final, bonito, um jogo de futebol. Também jogou bola já? Eu, normalmente, iniciei minha carreira, foi mais um boxe, treinando bola. Ah, o boxe é bom também, né? Mas aí, quando depois dos meus 20, 28, 30 anos, eu entrei no futebol, gosto de brincar de bola, jogo minha bolinha ainda, dou uns tapinhas na bola, mas não sou o jogador para vir para o campeonato final. Mas o importante é amar o futebol, né? É importante amar o futebol. E também o esporte, você lutou o boxe, né? Com certeza, com certeza, sempre no esporte. Um abração, todo mundo, amigo. Obrigado por você aí, apresenta. O próprio Chiquitinha, maravilha, canal do YouTube, Chiquitinha, maravilha, Instagram e também no Twitter. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Corrente da Vitória, sentado da esperança.